Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Rosana Arquette, John Lithgow, um casal de tramiqueiros colocando um amigo na maior furada. Risco de Vida, filme inédito, ligue 0899-9011. Para ver Robert Eurick, na história de um homem que envolveu a própria família numa trama criminosa, baseado em fatos reais, Sangue do Meu Sangue, filme inédito, ligue 0899-9012. Ou para ver uma babá transformando a vida de um casal num verdadeiro inferno, A Árvore da Maldição, ligue 0899-9013. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine.